Seja bem-vindo, mano. Hoje a gente vai falar sobre se você teve um vício, largou e morreu. Vai pra um brau ou não vai? Sofre ou não sofre? Vamos que vamos, né? Eu sou o Eduardo Sabai, aqui é Espiritismo Raiz, direto ao ponto, sem enrolação e tudo mais. Tô com essa cara de sono detonado, mas na verdade não tô detonado, só tava dormindo, mas vamos que vamos. Porque o que importa é o conteúdo e não a minha cara de besta, né? Pessoal, já deixa o seu like aí pra registrar que você já assistiu esse vídeo. Lembra de colocar aí embaixo a cidade de onde você está falando, que eu gosto muito de ver isso, né? De ler a cidade que vocês estão, eu acho bem legal. E é isso aí, vamos ao nosso tema de hoje, que eu já falei no começo. Bom, na realidade isso daí varia muito, né? Mas basicamente é o seguinte, se Joãozinho, que fumava pra caramba, né? Largou de fumar e depois ele desencarnou, ele vai pra um brau? Não. Claro que isso vai variar dependendo de outras condições, por exemplo, se Joãozinho era um cara mau, se ele enganava os outros, se ele roubou alguém, se ele traiu a esposa. Traição vai pra um brau, viu? Qualquer tipo de vício também, maldade de várias formas também. Mas se Joãozinho não tinha nenhuma dessas características, não é por conta do cigarro que ele vai. Porque Joãozinho não está mais errando, entendeu? Então ele não está mais cometendo aquele erro que teria que fazer com que ele fosse para o umbral. Então, o umbral, na verdade, ele serve mais ou menos como assim, toma trouxa, entendeu? Tipo assim, o cara é bonzão, é mauzão, acha que pode com todo mundo, é agressivo, chega lá no umbral e toma trouxa. Ou o cara está cheio de vício, acha que a vida é assim, chega lá no umbral e toma trouxa. É mais ou menos isso. É pro cara se conscientizar, na verdade. O objetivo do umbral é esse, é um tipo de uma cadeia. Então vamos dar um exemplo, vamos pegar aquele livro lá, Sexo e Destino, um livro maravilhoso, do Espírito André Luiz, psicografado pelo grande médium Chico Xavier. Então nesse livro ele conta a história de alguns personagens, e eu não vou falar o nome do personagem, porque pode causar spoiler, mas é um pouco óbvio, né? Porque eu estava ouvindo esses dias, na verdade, no carro, novamente, esse livro. Eu já li tudo que é de espiritismo, então eu estou repetindo as coisas que eu tenho que ler, que eu gosto mais, na verdade. Aí tudo bem, o que aconteceu com esse personagem? Ele cometeu vários erros, erros terríveis, coisas muito ruins durante a vida física dele. Porém, antes dele desencarnar, ele se conscientizou e mudou. Isso acontece, lembra aquela história que eu falo de fazer a curva? Inclusive, me conta aí se você já fez essa curva ou não. Que é um espírito que vem aqui fazendo o mal, ou então vivendo mais ou menos o mal, de repente ele faz essa curva e começa a estar direcionado para o bem. Ele fez a curva. Então o cara que era, que usava a sua inteligência, os seus recursos para a maldade, começou a virar uma pessoa muito boa. Assim, boa mesmo. O que aconteceu com ele? Ele foi para o umbral? Não, não foi. Ele não foi porque o umbral, ele é feito, é o toma trouxa, é uma cadeia o umbral. Para que as pessoas se conscientizem, para que os orgulhosos se diminuam, para que os maldosos vejam as coisas que eles fizeram. Então é muito comum, por exemplo, o estuprador, quando vai para o umbral, sofrer as mesmas dores que as vítimas dele sofreram. O assassino também, por exemplo. O assassino vai matar alguém? Então a pessoa vê, fica com medo, não sei o que. Quando ele morre, ele fica vendo seguidamente essa cena na cabeça dele. Só que ele no lugar da outra pessoa. Então é algo absurdo. Por isso que nos livros André Luiz, eles contam que, por exemplo, tem um livro, é o nosso lar mesmo, que ele chega no lugar das câmaras, que os caras estão todos dormindo. E aí eles estão dormindo, na verdade, mas não é dormindo num sono tranquilo, é num pesadelo terrível. Então eles estão tendo pesadelos e pesadelos com aquilo que eles fizeram na Terra. E aí a hora que eles acordam, eles ficam desesperados. Alguns saem correndo, outros pedem ajuda, porque eles já estão, assim, há 10 anos sonhando com aquele pesadelo. Então, pessoal, a parte boa, a notícia boa é que nada fica impune nesse planeta. Então se você vê uma injustiça, saiba você que aquele que cometeu vai pagar por isso, tá? Inclusive os políticos, né? Mas então, voltando no caso do sexo e destino, acontece que quando o cara se arrepende, não há uma necessidade do cara ir pra umbral. Por que o cara iria pra umbral? Se ele já está na conduta correta. Entretanto, as faltas que ele cometeu, os erros que ele fez, ele vai ter que reparar. Isso vai ter que reparar pela expiação. Pela expiação ele vai ter que fazer a caridade, ele vai ter que passar por perrengues. Se ele acaba com a vida de alguém, a vida dele vai ser acabada. É muito simples. Eu vou até fazer um outro vídeo sobre isso, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Não se preocupem se vocês cometeram algum erro lá atrás. Infelizmente a gente vai ter que reparar. Mas a punição por estar cometendo aquele erro, a gente não vai mais ter. Eu mesmo fumei muito tempo na minha vida, uns 15 anos. E eu tive... Isso aqui é o que acontece. Eu já tive as minhas expiações. Os próprios espíritos fizeram. Eles fizeram eu me engasgar muito. Então eu tive muitas noites terríveis de sono. Falta de ar e tudo mais. Então eles falaram pra mim que agora eu já anulei minha expiação por ter cometido essa fara com o meu organismo biológico. Que era introduzir o cigarro dentro do meu pulmão. Minha fumaça, na verdade. E isso causou um dano biológico e também um dano pelo espírito. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça, se você é novo, se inscreve. Me segue lá no Instagram. Arroba essa bag. Segue também o Restaurantes da Caridade. E lembra sempre de deixar a sua sugestão de tema aí abaixo. Obrigado e até a próxima.